...propostas para o governo. Pode passar? Então, o controle social é quando a população de uma comunidade organizada dentro das associações, das igrejas e das entidades, trabalhando em conjunto com os representantes dos trabalhadores da unidade de saúde e os gestores do governo, eles vêm aqui para discutir as melhorias do SUS. Pode passar? O controle social, ele é um direito de cada cidadão. Ele é um dos fundamentos do SUS. Ele é assegurado pela Constituição Federal de 1988, pela Lei 8.142, que garante a participação popular, que garante este momento que nós estamos vivendo hoje. Então, por que trabalhar em conjunto? Por que a gente se reúne hoje, esses três segmentos? Dos gestores, dos trabalhadores e da população em geral? Para que a população e trabalhadores de saúde possam apontar suas necessidades locais de saúde para ajudar o governo na formulação das ações mais eficazes e, assim também, poder fiscalizar a execução dessas ações na busca do bem comum e do interesse público. E onde acontece, então, a participação popular ocorre através das reuniões do Conselho Local de Saúde, que ocorre mensalmente na unidade de saúde e nas conferências locais de saúde, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. E como se forma o Conselho Local de Saúde? Ele se forma através da Conferência Local de Saúde, através do momento de hoje, onde é um fórum que é uma reunião pública que ocorre a cada quatro anos para formar e homologar o Conselho Local. Esse Conselho Local de Saúde, ele tem que respeitar, por lei, a paridade. E o que é a paridade? É 50% tem que ser usuários, que são os representantes das entidades, 25% são os trabalhadores do SUS e 25% de gestores e prestadores. E isso está naquela lei que eu acabei de mostrar para vocês. O que é ser, então, o Conselheiro de Saúde? O que é, quais as características deve ter esse Conselheiro? Então, o Conselheiro, ele é uma função política, mas sem vínculo empregatício e sem remuneração e é a partidário também. Ele pertence, ele tem que pertence essa pessoa a uma entidade, ele tem que representar uma entidade, seja ela uma associação, seja ela uma organização da comunidade, ele tem que representar a sua entidade, ele tem que representar o desejo e os anseios da sua entidade. Ele tem que ter habilidade com os conflitos, tem que ser paciente, perseverante, porque as coisas do SUS não funcionam no tempo que a gente gostaria. Ele tem que ter habilidade em negociar, em articular com todos os segmentos, saber conversar com os trabalhadores, saber conversar com os gestores. Ter conhecimento, então, das necessidades do bairro, da sua comunidade. Também tem que saber o que que dentro da sua comunidade tem disponível, né? E quais os conhecimentos também dos direitos e dos deveres do cidadão. O Conselheiro deve lutar em defesa e pela melhoria da saúde da população através do SUS. Qual deve ser, então, o trabalho do Conselho Local de Saúde e de seus conselheiros? Então, ele tem que ter conhecimento da realidade do bairro e também tem que conhecer o trabalho que a unidade está prestando. Ele tem o direito de discutir o plano de trabalho da unidade, ajudando a decidir as prioridades e os programas que serão desenvolvidos. Ele pode avaliar o atendimento e propor melhorias e deve fiscalizar as ações de saúde e seus recursos financeiros destinados a isso. Todo Conselho, ele tem um plenário definido, ele tem um local, um dia e um local para esse encontro, para essa discussão. Ele deve ter um secretariado executivo, com o presidente, vice-presidente e os secretários. Deve ter assuntos, então, pautados para a reunião, para a gente poder deliberar, para poder aprovar. ...veio apresentar e acompanhar as deliberações e o plano municipal, o que Curitiba tem proposto para realizar. Pode passar? Um videozinho agora de resumo. Vamos ver se a gente consegue passar aqui. Obrigado. 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 Obrigado.